Depois dessa receita, você só vai querer comer salsichas assim. Aqui eu tenho 1kg de salsicha, vou colocar aqui água, até cobrir mais ou menos, pra quando ela não ficar muito cheia, pra não correr o risco de quando ferver, ela derramar. A gente vai deixar ela cozinhar por 5 minutos. Então pessoal, agora aqui que já ferveu por 5 minutos, agora eu vou retirar aqui, ó. Vou tirar algumas, olha só, vou colocar aqui na tábua. Então pessoal, agora aqui a gente vai cortar elas em rodelas, rodelas não muito grossas, sim, mais ou menos um dedo. Então pessoal, agora aqui as nossas salsichas já estão cortadas, agora eu vou pegar aqui e vou colocar elas nessa tigela, olha só. E a gente vai fazer a nossa mágica. Então pessoal, agora aqui a gente vai fazer o nosso molho. Aqui eu vou colocar 1 colher de sopa de ketchup, pode ser qualquer ketchup, se você tiver o picante, pode ser o picante, também fica muito bom. Agora eu vou colocar aqui 2 colheres de mostarda, bem generosos. Vou colocar também aqui 200 gramas de creme de leite. Vou colocar também aqui 200 gramas de requeijão. Vou colocar também aqui 1 pitada de pimenta do reino, pra dar aquele sabor. Agora a gente vai mexer bem aqui, ó. Aí vocês vão ver como que vai ficar. Ficar um molho muito bom. Então pessoal, essa receita aqui, ó, de salsicha, ela fica ideal pro lanche da tarde, né? O lanche de salsicha da tarde fica muito bom. Agora a gente vai levar aqui, ó, a gente vai colocar a metade desse molho aqui nessa tigela. A gente vai espalhar aqui, ó, espalhar bem. E a gente vai colocar queijo mussarela. Queijo mussarela é a gosto, tá bom? A gente vai colocar aqui, ó, fazer tipo uma base, pra gente colocar a outra camada de molho. Pode colocar bastante, olha só, pra ficar bem. Bastante queijo. Olha só. Tá bom. Eu vou colocar mais uma camada do molho. Olha só. Aqui vai depender do tamanho da sua tigela. Aqui eu tenho essa pequena, né, de mais ou menos 2 litros. Eu vou espalhar aqui novamente. Olha só. Aqui eu vou colocar mais queijo. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de orégano por cima do queijo. Se você não quiser colocar orégano, não tem problema. Que fica gostoso do mesmo jeito. Agora aqui a gente vai levar pro forno por 25 minutos, 180 graus. Então, pessoal, nosso lanche já ficou pronto, ó. Agora a gente vai tirar aqui, ó. Pra vocês verem como que ficou. Fica bem suculento, ó. Olha só, bem cremoso. Olha só. Olha só. Obrigado.